A visita do ministro Luís Filipe Tavares à Angola, com resultados positivos, serviu para colocar sob a mesa vários pontos da agenda, dentre eles a questão da isenção de vistos para cidadãos cabo-verdianos, uma vez que o acordo é de 1997. O Sr. Presidente da República, João Lourenço, mas também o Ministro dos Estados Estrangeiros, disseram-me que o Presidente da República ia assinar, nos próximos dias, um decreto presidencial para a implementação deste acordo de isenção de vistos. É uma reivindicação, como sabem, antiga da comunidade cabo-verdiana, não só em Angola, mas também aqui, para visitas familiares, de trabalho e outras. Outro assunto discutido durante a sua estadia foi sobre a legalização dos cabo-verdianos em Angola. Graças a Deus nós estamos a conseguir, até o final deste mês, legalizar cerca de 1.500 dos cabo-verdianos em Angola, o que é extremamente importante, vão ter cartões de residência. Também, no âmbito deste ponto, relações bilaterais, nós falamos da cooperação econômica e empresarial, falamos da retoma dos voos entre Luanda e Praia. É também um assunto importante que preocupa os cabo-verdianos, os angolanos, a vontade política, de parte a parte, para ultrapassarmos essa dificuldade. Ainda no quadro da relação bilateral, o ministro dos Negócios Estrangeiros destaca uma cooperação forte entre os dois países nas áreas da defesa e segurança. Realizou ainda que Angola pretende continuar a formar oficiais do exército cabo-verdiano. Também há uma outra área de interesse que tem a ver com a educação. Vamos trabalhar para enviarmos professores cabo-verdianos para Angola, há um pedido formado do governo angolano nesse sentido. Na área da descentralização, Angola vai iniciar um processo que culminará com a criação de autarquias locais e a realização de eleições municipais, provavelmente, em 2020. Querem beber a experiência de cabo-verde. Na área dos desportos, transportes marítimos, discutimos a possibilidade de termos linhas marítimas regulares entre os países da CPLP, a partir de Angola. O ministro dos Negócios Estrangeiros esteve em Angola numa visita oficial, onde foi o portador de um convite do presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, ao presidente de Angola, João Lourenço, para participar da semeira CPLP, que terá lugar no mês de julho no arquipélago. Luís Filipe Tavares também esteve a preparar a primeira visita do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, aquele país africano considerado parceiro estratégico de Cabo Verde.